A arte de improvisar, eu aprendi com a Dolores Duran. E é muito engraçado porque as pessoas todas no meio, durante anos e anos e anos, disseram que eu escutava muito a Ella Fitzgerald. Eu vivia escutando muito a Sarah Vaughan cantar. E não sei o quê, não sei o quanto, nada disso, nada disso. Foi com a Dolores, a Dolores, que fez esse improviso na música dela. E eu falei, gente, isso é o improviso, é o bendito improviso. Os músicos, os intérpretes dizem que é o improviso. Quer dizer, você compõe na hora... Você compõe na hora... Outra melodia... Que não é aquela que você acabou de cantar. Você faz para ser mais clara, para que vocês entendam o que eu estou falando. Porque é complicado. Vocês não são músicos, né? É complicado. Por exemplo, você pega... It's wonderful, it's marvelous, you should care for me, né? It's awful nice, it's paradise, so I love to see, you'd make my life so glamorous. Então você pega... Terminou de cantar... That you should care for... That you should care for... That you should care for me... Volta para o tema. Papará... 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 Eu esqueço isso e faço.. Papará... Trocou de tom e voltou o tema.